Não darei meu louvor, a ninguém mais, só Ele. Não darei meu louvor, a ninguém mais, só Ele. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Senhor Grato a Deus, por Ele me conceder a sua rica oportunidade que está neste lugar, onde com certeza nós nos reunimos para adorar e glorificar e redizermos só no nome do Senhor. Antes de louvar, eu quero deixar para a vossa anotação, livro de Salmo, Salmo de Números, que eu perdi, venha a 3, versículo, versículo 9 a 11, que diz. Louvá-te-Lhe, Senhor, entre o povo. Louvá-te-Lhe entre as nações, pois é tudo um pericórdia grande até o céu, e é Tua verdade até as nuvens. Se exaltar, louvê-lo, sobre o céu, e seja Tua glória e sobre toda a terra. Amém. Louvá-te-Lhe entre as nações, pois é Tua verdadeira grande até o céu, e é Tua verdadeira grande até o céu. Louvá-te-Lhe entre as nações, pois é Tua verdadeira grande até o céu. Louvá-te-Lhe entre as nações, pois é Tua verdadeira grande até o céu. Louvá-te-Lhe entre as nações, pois é Tua verdadeira grande até o céu. Louvá-te-Lhe entre as nações, pois é Tua verdadeira grande até o céu. Louvá-te-Lhe entre as nações, pois é Tua verdadeira grande até o céu. O filho pode perder sua mãe, viver sem ela, o amante pode perder seu amor, viver sem ele. O rei pode perder sua mãe, viver sem ele, a mão vai perder seu amor, viver sem ele, a vida ajuda a levar seu amor, viver sem ele. O rei pode perder sua mãe, viver sem ele, a mão vai perder seu amor, viver sem ele, a mão vai perder seu amor, viver sem ele. O rei pode perder sua mãe, viver sem ele, a mão vai perder seu amor, viver sem ele. O rei pode perder sua mãe, viver sem ele, a mão vai perder seu amor, viver sem ele. O rei pode perder sua mãe, viver sem ele, a mão vai perder seu amor, viver sem ele. O rei pode perder seu amor, viver sem ele. O rei pode perder sua mãe, viver sem ele. Não vamos treinar, não. Não vamos treinar, não. Não vamos treinar, não.